Oi, mansos, lindos e deliciosos do meu almoço, do jantar e do cansa da manhã, como é que vocês vão, meus lindos e deliciosos? Me digam aí nos comentários, uma boa terça-feira pra vocês, desculpe, mansos, não ter tido vídeo na segunda, eu estive no corre-corre, nos bates em tops, mas vamos lá analisar o nosso querido One Pierce, episódio de número 700, não é 10.079, já pensou se One Pierce chegasse a 10.000 episódios? Quem gostaria? Me digam aí nos comentários, bora lá fazer uma análise de um episódio bem relax, que tá muito maravilhoso, mansos, e aqui já temos a proclamação da vitória do nosso querido Monk de Luffy sobre o Kaidozão, Kaidozão caindo na lava, será que ele foi de arrasta pra baixo sentar no colo do capiroto de vez, ou será que veremos? Porque Luffy não tem o costume, né, mansos, de matar os seus oponentes, aí a Yamato vem correndo, né, com as tacholas a parar o nosso querido Monk de Luffy, desculpe, a morridinha de leves, aí vemos que lá na capital das rosas, a antiga mulher do Odém, os seus espadachinhos, os espadachinhos estão chegando, o povo tá correndo, porque acharam que aquele dragão rosa e as pessoas saindo das sombras, eram Kaidoz e seus homens, vindo querer punir as pessoas por estarem no festival, a coisa tava muito, muito brava, vemos os espadachinhos chegando até querendo ser reconhecidos, né, por seus próprios feitos, né, os espadachinhos que defendiam o Wano, o Nekomamushi, o pessoal todo, né, de Zou, aí o povo começa a reconhecer e é transmitido, e nossa, até vemos que o One Pierce tem uma conexão de informação muito boa, através das leias minhas é transmitido pra todo o ano, a vitória de todos, pra área da nevada, onde tá lá a raposa vendo, a vitória dos seus amigos, a coisa tá melhorando, até na prisão, o sobrevivente dos homens do Kaido, querendo até que a transmissão fosse parada, mas aí não tem jeito, né, os sobreviventes dos homens do Kaido ou vão e logo de arrasta pra cima, né, o Wano finalmente está experimentando a liberdade depois de tanto, tanto tempo, vemos os olhinhos da raposa em lágrimas, é muito aqueles episódios de só, vamos comemorar, né, rapazes, uns espadachinhos livres, até os piratas Mugiwaras ficam assismados com a Yamato, porque a Yamato quer entrar pro banho, né, isso aqui é pra mexer com aquela lombriguinha do nerd, né, todo mundo querendo brigar, mas eu ainda teorizo que não vai ter novo Mugiwar até o final da obra, eu acredito que os membros da tripulação do Luffy são representados por as funções existentes dentro de um navio, e Cleo que, não, a menos que o Luffy vá acrescentar marinheiros, né, extras à sua tripulação, acredito que não tenha mais funções, Yamato não faria muito sentido tirar Yamato de Wano, porque afinal de contas o Momonosuke vai precisar de ajuda, e vemos que ela vai precisar da aprovação do Luffy pra ir com o bando, vemos o Jimbi, ah, o Jimbi é, caraca, o Jimbi é esse casal, meu casal, quem é em chipa, mano, o Jimbi é essa menina, então, é o casalzão do ano, né, é o casalzão do ano, o Jimbi, falando que eles precisam da aprovação do seu capitão, vemos que alguns animais produzidos, ai, me desculpe, meu manso, os lindos e deliciosos, vemos que os animais que aquela menina produziu, estão se libertando, achei até que eram homens do Kaido, os homens fera do Kaido, na verdade, são animais, né, criados por essa menina, muito simpática, desculpe, mas eu não domino o Vampirce muito bem, desculpe se eu não lembrar de nome de muitos personagens, eu tô entrando de gaiato no navio, entrei de gaiato no navio do Luffy pra roubar a carne dele, e vemos que a Pocotó vai ficar sendo a mãe dessa jovem senhorita, que até se derrete toda em amores, né, mano, é muito lindo de se ver isso, ai, que lindo, ai, eu fiquei todo, todo, todo corado, achei muito legal, que é um episódio bem de comemorações, de... eu ri demais, a menina explicando a dinâmica dos poderes dela, que os animais que ela transforma, muitas vezes voltam ao normal depois de um tempo, alguns até ficam, eu já prevejo que Yamato vai ficar sendo o braço direito do Momonosuke, por falar em Momonosuke, vemos que os espadachins já começam a formar aquela fila, por onde reis e governantes tem que passar, vamos de flashback a Naruto, onde o Momonosuke promete que o ano não vai ser mais poluído, que a água dos postos era de graça, que poderão beber, que as coisas vão melhorar, até vemos flashbacks do passado do pessoal indo ser levado para as usinas, que cada dia só tinham mortes anunciadas, eles resistiram o que há 20 anos, mano, 20 anos de tortura e sofrimento nas mãos de Cardo, e do Shogun falso, e daí, né, mano, todo mundo comemorando, ai, tem a mozana da carotinha, ai, carotinha fofa, lembrando do Pedro, ai, Pedro, nem me toque nessa dor, eu ainda me lembro de Holy Cake, e vemos o maior glow up de One Piece, mano, o Momonosuke foi de esquecível ao garoto da capa, o garoto ficou gestoso, só no drip, só no disfarçado de lado, ele ficou muito excelente o visual dele, e vemos, né, mano, que agora todo mundo está comemorando, Lufinho está recebendo os cuidados médicos, o nosso Tony Tchotchopa está cuidando do pessoal ferido, o Momonosuke já ali, tomando aquele ar inspirado de líder, entrando como um fodão no palácio, né, agora eles vão ter que reerguer o governo, e é isso, mano, deixa o like, se inscreve, liguem o sininho das notificações, só voltem para mais, meus cheirosos, falou e valeu.